O cenário imita a periferia de uma grande cidade, com favelas e seus becos estreitos. Os policiais protegem a identidade e carregam nas mãos armas de grande poder ofensivo. O que parece um filme de ação é o treinamento de 20 policiais civis de Minas Gerais. O grupo é formado por policiais da Corregedoria de Polícia. Esses homens atuam no combate a crimes cometidos pelos próprios policiais, que se associam a bandidos na prática de condutas ilegais. Exatamente por isso, eles recebem um treinamento especial, baseado em técnicas internacionais. No comando das aulas, um ex-soldado do exército alemão, conhecedor das técnicas de guerra e também das estratégias usadas pelas polícias da Europa e Estados Unidos. Thomas Schroeder garante que há semelhanças no combate ao crime em qualquer lugar do mundo. O uso de armamentos pesados, como fuzis, como unissal traçante, uma grande concentração do adversário. Tem as situações, com certeza, parecidas com as situações em guerra civis. Do helicóptero, os policiais aprendem a descer de rapel. Tudo para que a chegada ao alvo seja rápida e surpreendente. Por terra, os policiais invadem a casa e atiram de verdade em alvos falsos. Em uma outra situação, há a presença de reféns. Camuflados, os atiradores de elite se escondem no matagal. A uma distância de 700 metros, o tiro é certeiro. Outro grupo acerta os bandidos dentro da casa e resgata os reféns. O combate a crimes praticados por policiais exige ainda mais técnica, já que eles também foram treinados pela academia de polícia. Todas as nossas ações, além de planejadas, elas são feitas na maior surpresa possível. E dentro do menor espaço de tempo possível, para que possamos surpreender o agressor sem que ele tenha como esboçar a reação. Só esse ano, foram instaurados 2.100 procedimentos na Corregedoria de Polícia de Minas.